Música Estamos chegando no local aqui pessoal Música Olha o tamanho desse castelo aí, Rafa Pai, estudo Não foi fácil, né, tio? Olha, é minha gente Música Música Veja aqui, olha O tamanho dessa cobra, doutor, olha Pode falar Aqui, olha, está dando quase dois metros de cobra E ela entra para dentro aqui Está meia toa aqui, né Olha Eu não estou falando Estamos no segundo andar aqui, minha gente Essa tarde aqui, olha Tem coisa aqui, olha Câmera Olha aqui, olha E agora Aí, olha Olha aqui, olha Mostra aqui para o pessoal ver Antes de abrir essa caixa Olha, minha gente Tem coisa de cobra aqui dentro Sei lá o que é isso Olha o tamanho Olha lá, minha gente O tamanho das co... É cobra aquilo ali, né É sim Aí, minha gente Tudo na santa paz Vamos aí para mais uma aventura, minha gente Já estamos aqui, eu Roginho Eu não estou aqui, não Está eu aqui, o Ginho O... 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 Opa, estou de câmera aí hoje Então, minha gente O que nós estávamos falando ali Nós estamos indo Num... 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 Num casarão Num cassino Segundo o pessoal E abandonado Há muitos anos Já ninguém mais está frequentando Esse... Esse lugar lá Olha lá, meu piloto já errou O piloto já errou O piloto está remando com a pá ali E aí não me erra ainda, ó Ô Ginho, mas você vai atacar lá no mato, Ginho? Meu Deus do céu Olha só O barco vai, vai, vai O barco vai bater, Ginho O que é que ele fez aí, meu pai amado? Ai, ai Olha, esse tibão Paulo não consigo tomar meu café Se você chegar aqui Aí, ó É a primeira vez que eu faço aqui Pera aí que eu vou ajudar você, Ginho É assim mesmo É a carpa, carpa Pegou Pegou até uma cortadeira lá para remar Nós vamos Mas assim que nós chegamos lá Nós vamos estar mostrando esse casarão para vocês E vamos lá, minha gente O barco está Está pegando muita água Ele tem muita infiltração É um barco de madeira Então o barco está filtrando uma água danada Mas vamos lá Mas daqui a pouco nós chegamos lá Eu estou muito jovem para morrer fogada Aí, pessoal Eu acho que agora já estamos chegando aí Pertinho do cascino já aí Que de meio que pego Dessa maravilha aí, ó Cozinho, coitado, tá cansado Ô, tchau da mata Oi Passa para mim o reforço depois Vou ajudar ele aqui, minha gente Porque ele está meio cansadão já Mas olha Faz um bom tempo aí Faz uma de horas que nós estamos remando aí Olha meu remo aqui Olha meu remo aqui, gente Olha meu remo Olha meu remo Eu não vou mais no lago ali ainda, minha gente Vamos lá minha gente Vamos lá as aventuras Vamos ver o que nós encontramos lá, pessoal. Estamos chegando no local aqui, pessoal. É, misericórdia. Olha o tamanho desse castelo aí, Rafa. Pai do céu. Não foi fácil, né, senhor? Olha, minha gente. Olha aí, pessoal. Eu vou fazer um detectorismo. Nós vamos descer lá pra baixo. Nós não terminamos ainda de descer pra baixo. Com o charlinho, vamos descer pra baixo lá. E vamos começar um detectorismo de lá pra cá. Ver o que que ele vai encontrar aí. Tá mostrando. Olha, gente. Vê os detalhes aqui, ó. Olha, mostra aqui, charlinho. Olha que coisa linda. Minha gente. Isso aqui, olha. O que você achou, hein, tchau? Não, olha. Pelo amor de Deus, cara. Não tem palavra, né, Adinho? Nossa, esse aqui é lindo demais. Não, deixa aí, ó. Pai. Pai. Paininho. 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 Gente, isso aqui é muito antigo demais. Viu o pescoço quebrado? Coitado, já promoçou isso aí. Isso é coisa de vandalismo, né? Vandalismo. Ó, pessoal. Vocês pensam que... Isso aqui é feito na madeira mesmo, ó. Como a gente ditado, maciço mesmo. Tanto pelas flores que estão aparecendo aqui, ó. Mostra esse detalhe aqui em charlinho. Só ver o que eu falei cá, charlinho. Se nem você não tinha visto. Dá uma olhada aí. Por trás aqui, ó. Que coisa mais linda lá. Tudo feito, trabalhado na madeira. Tudo trabalhado mesmo. Pessoal, eu vou descer lá embaixo. Vou começar um detectorismo de lá pra cá. Pra nós ver o que encontramos aí. E vamos lá, pessoal. Deseja boa sorte pra nós. Vamos lá, detectorismo. Acompanha nós, hein, minha gente. Ó, minha gente. Eu vou estar passando o aparelho. Pra gente ver o que que tem por aí. Já vim fazendo um detectorismo lá por baixo. Subi aqui. E vamos, ó. Vamos estar passando esse aparelho. Só que eu estou aqui... Câmera. Estão lançando aqui esse negócio aqui, né? Ó, veja aqui, ó, minha gente. O tamanho dessa cobra, pessoal. Olha, hein? Acho que ela... Aqui, ó, está dando quase dois metros de cobra. E ela entra pra dentro aqui. E nós ficamos meio... Meio arisco. Mas, provavelmente, eu vou ter que mexer com alguma coisa aqui, pessoal. Porque não dá pra deixar sem mexer aqui. Porque tá muito... É provocante esse negócio aqui, essa cobra aqui. Vamos, ó. Ai, que bagunça. Hoje é muito fresco, né? O oxi da selva lá. Ah, que bagunça. Mas valeu um pouquinho da luta. Mas valeu um pouquinho da luta. Não tem, né? Aqui, já... Está complicado. Porque aqui não tem como, acabou que... Tirei essa cara. Tá meio à toa aqui, né? Ó. Eu não estou falando? Ó, bem onde essa cobra desceu. Ai, meu pai. Ai, meu pai. E agora? Ai, minha gente. Eu sou obrigado a cortar alguma coisa aqui. Porque isso aqui está em cima. Aqui não tem muito. Porque eu tenho que limpar aqui. Que eu não... Jamais eu vou botar a minha mão aqui. Meu pai amado. Que troço mais velho. Olha o tamanho desse valetão aqui, ó. Ó, minha gente do céu. Olha essa cobra aqui. Lá debaixo, ó. Eu encorabentei ela aqui, ó. Ó. Meu pai amado. Olha o tamanho da criança. Vamos deixar aqui, minha gente. Olha aqui ainda mais um pedaço aqui. Ó, minha gente. Esse aqui já... Já chegou a arrebentar já. O tempo já levou. Ó. Ó, pessoal. Ó. Vamos deixar aí esse colinho. Viu? Ó a câmera. Ó. Estamos no segundo andar aqui, minha gente. Nessa parte aqui, ó. Ai, ai, ai. Tem coisa aqui, ó. Câmera. Olha aqui, ó. E agora? Bem onde é que ela tava pra cabeça aqui, ó. Puxa vida do meu rapaz. Deixa eu ir pra lá. Tá firme, rapaz. Aí, rapaz. Uma caixa. Que que é isso, ó? Que isso, rapaz. Meu pai amado. Tá cheio de papel aqui dentro. Parece que essa cobra não tá aqui dentro, cara. Aí, ó. Olha aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal ver. Antes de abrir essa caixa. Ó, minha gente. Tem coisa de cobra aqui dentro. Meu pai amado. Isso aqui, sabe? É muito antigo. Não sei o que que é. Tem uns botão ali. Nós já iam abrir. Será que essa cobra, essa serpente, ela não morreu protegendo isso aqui, rapaz? Porque ela sai. Sei lá também, meu Deus. Olha aí, rapaz. Olha só, minha gente. A ferruja já tá... Olha. Olha, pessoal. Misericórdia. Olha aqui, ó. Olha, minha gente. Dentro da caixa, o restante da cobra. Olha. Eu faço tanta coisa nessa vida que eu não tô nem acreditando mais. Olha. O que que é isso aqui, ó. Por que será esses papéis aqui? J, K, 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 Silvio, sei lá, Orlando, não sei das quantas. Negócio tá do corujão. Mas olha a antiguidade desse papel. Tá amarelo. Não sei o que que é isso. Bom, aqui é impossível. Se caber, só uma caulinha pequenininha agora. Olha, minha gente. O que que é isso aqui? Vai me ajudando aí, câmera. Olha, Almanac Agrícolas Brasileiro. Olha o tamanho dos cocôs aí, rapaz. Coisa linda. Imagina, pessoal. Olha o ano disso aqui, ó. 1934. O que será que significava isso aqui num cassino? Olha. Olha isso aí, minha gente. É lebre, é coelho. Coelho, lebre, não sei o que que é. Sei lá o que é isso. Olha o tamanho. Olha lá, minha gente. O tamanho das co... É cobra aquilo ali, né? É sim. O que será o significado disso aqui? Não, tem que pesquisar isso aqui. Vamos deixar de lado aqui. Olha aqui, rapaz. Olha aí. Eu tenho até dinheiro aqui, ó. Minha gente. Me ajuda aí, câmera, qualquer coisa. Que o Tião da Mata, ele tá ficando meio cegão. É sem, não sei o que ali. Estados Unidos. Estados Unidos, não sei que data que é isso aí, ó. Cinco... Você sabe, sei que tem mais estudo que eu, que a minha Júlia... Vi... Vi chegou... Não sei. Vamos deixar aqui. Aqui, ó. Tem mais aqui dentro, rapaz. Olha aí só, minha gente. Meu pai amado. Dez, cem... Do tempo, ó. Cem mil cruzeiros. Cem mil cruzeiros, minha gente. Olha só isso aí, ó. Ó. Dez cruz... Cruzado, tá? Ó, tem dinheiro todo misturado aqui, minha gente. Vamos deixar aqui, mas é antigo, ó. Pelas barbas do professor. Ó, tem mais aqui, ó. Ó, pessoal. Aí, rapaz. Olha aqui, ó. Minha gente do céu. Olha só aqui. Olha a ferruja. Já tava... Já tinha tomado conta de tudo. Isso aqui, ó. Ela é uma... Olha aqui, ó. Mais dinheiro. Mais dinheiro, minha gente. O galo ali que cuida, que a cobra, pelo jeito que já foi. Ó, pessoal. Eu vou estar virando isso aqui, ó. O que que significava isso? Será que eles usavam isso pra cassino? Deve ser, né? Olha aqui, ó. Já não trabalha nada, minha gente. Ó, aqui, ó. A parte que levantava e batia. Pra escrever no papel, ó. Acho que os últimos papéis que escreveu foi esse aqui, né? Olha só, minha gente. Essa... Essa peça aqui, minha gente. Pai amado do céu. Tá caindo coisas aí, minha gente do céu. Mas também se casarão aí. Só Jesus e a misericórdia. Vamos lá, vamos lá. Mais perigoso do que a cobra. Se ela estiver aqui, eu já tinha pegado nós. Aí, pessoal. Só dar uma passadinha aqui, mostrando pro pessoal aqui. Vamos estar fechando esse... Esse vídeo aqui, minha gente. Que nós estamos aqui, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Estamos pela maré. E como nós mostramos pra vocês lá, ó. No remo, no remo. O Yujinho tem que achar ele lá embaixo. Já tá cansado. E nós temos que fechar esse vídeo pra vocês, minha gente. E nós deitar o abuva aqui pra sair com a maré ainda. Senão nós não conseguimos subir. Então, pessoal. Fica aí com esse cenário aí, minha gente. E até o próximo vídeo. Assista o patrão velho. Nos permitir. Nós estamos aí na luta. Beleza, minha gente? Vamos lá. Se inscreve no canal lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Quem não conhece aí o jacu. Isso é um jacu, né, Jim? É o jacuzinho aí, ó. Que legal, hein, Charles? Olha que lindo. Olha que lindo, rapaz. Ó, que demais, gente. É o jacuzinho aí, ó. É o jacuzinho aí, ó. É o jacuzinho aí, ó. É o jacuzinho aí, ó.